Bom dia, pessoal! Lembra do arroz que plantaram? Olha, já começaram a colher em alguns pontos, mas aqui, lembra que eu acompanhei, acho que há três meses atrás, eles plantando esse arroz aqui, e agora ali, ó, tá amarelinho, já já tá bom pra colheita, eu vou ali mais pertinho pra mostrar pra vocês o grão mais de perto, e quando colherem, vamos ver se eu consigo, né, filmar pra mostrar pra vocês, porque às vezes eles fazem isso durante a semana, e durante a semana eu tô trabalhando, se eu der a sorte de eles filmarem de final de semana, aí dá pra eu pegar as máquinas aqui, ali, aliás, a máquina, que é uma máquina só, um trator só, que colhe esse arrozão. Bom, por aqui ainda não colheram, olha, ainda é lá embaixo, tá vendo? Ainda tem o arroz, aqui ainda tá verde, não sei se eles estão esperando esse daqui amadurecer, esse aqui tá bem atrasado, né, com relação ao, aqueles três, aquelas três partes ali, eu vou lá mais pertinho pra mostrar pra vocês. Colheram o arroz, deixaram a palha, a palha vai ficar aqui secando, porque eles vão utilizar essa palha pra fazer tatame, pra fazer esteira, sombrite de varanda, eles utilizam pra várias coisas, tá, e em alguns lugares, aonde a colheita é bem grande, que é no norte do Japão, em Nígata, essa palha, essas palhas aqui se chamam Wara, Wara é o nome da palha do arroz, e existe o festival Wara Matsuri, que é o festival da palha do arroz, isso no norte, no norte do Japão, aonde eles pegam essa palha e fazem animais gigantescos, então se chama Wara Festival, eu vou mostrar uma foto pra vocês de um leão marinho feito desta palha. Como a colheita é pouca, então é feito um, é, assim, pra artesanato mesmo, né, pra artesanatos, ou então pra fazer tatame, então vamos lá que eu quero mostrar o arroz agora, ainda em grão, no pé, olha, aqui desse lado aqui ainda tá verde, verdinho, verdinho, os grãos ainda tão pequenininhos, tem um ou outro aqui maduro, esse aqui ainda tá bem verde, ainda umas duas, três semanas talvez, não entendo muito de arroz, mas aqui desse lado também, esse aqui tá verde, se você conseguir subir aqui, sem fazer bobagem, ai, Deus, olha, que bonito, é o alimento principal, é o arroz, né, sem arroz a gente não come, nada, eu pelo menos tem que ter arroz, eu pelo menos tem que ter arroz, olha aqui, esse aqui já tá bem maduro, acho que já já eles vão colher, olha, já tá bem madurinho, talvez essa semana, ou no mais tarde da semana que vem, eles já vão passar a máquina aqui nesse lado, este aqui ainda não, então é isso, espero que vocês tenham gostado, falei um pouquinho da palha, que é o ara, aqui que é feito com essa palha, então desse arroz aqui, se aproveita tudo, até mesmo a casca do arroz, é um excelente adubo, eu já procurei muito nas lojas, não acho palha do arroz, eu não sei o que eles fazem, se eles vendem separado, não sei, já pensei muito em perguntar, eu acho que quando eu for, quando eles começarem a colher esse lado aqui, que foi a senhora que me autorizou a gravação, perguntar para ela, se ela tem um pouquinho de palha de arroz para me dar, ou até me vender, eu compro, não tem problema, então é isso, meu apartamento está ali, estava lá em cima gravando, e a vista que eu tenho desse arrozal, um grande abraço, o Monte Fugio sempre escondido, quando eu fiz a gravação da plantação, ele estava escondido, e ele está querendo muito aparecer não, tchau pessoal, espero que tenham gostado, fui! e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto